E aí galera, passando pra avisar vocês que esse vestido de Gudetama é um limited grátis agora no Roblox Ele tem 20 mil cópias, tá pessoal? 20 mil de estoques E está acontecendo aqui no My Hello Kitty Café Pra achar esse mapa, vocês vão estar aqui pesquisando isso daqui, ó My Hello Kitty Café Dessa forma aqui, ok? E experiências está aqui, ó Este é o jogo, tá bom? Olha só que gracinha que fica na personagem o vestidinho, pessoal Ele dá pra todos os tipos de corpinho, né? Ele encaixa em tudo Olha só que gracinha, eu amei O que vocês acharam? Vamos estar entrando então aqui no jogo My Hello Kitty Café Lembrando, pessoal, que o item vai durar, né? Até durarem os estoques, ó Por enquanto saíram 8.574 até o horário que eu estou gravando esse vídeo, beleza? Então bora lá! Vai estar entrando aqui, pessoal E é o seguinte, aqui do lado direito da tela em UGC Limitado Tá aqui, né? Nossas tasks, né? Nossas quests pra estar fazendo, pra estar ganhando o item Porém, durante o vídeo eu vou estar soltando aí uns códigos, pessoal Pra estar ganhando o item instantaneamente Sem precisar estar fazendo aqui, né? As quests, galera Mas, pessoal, cada código tem aí um uso Então se uma pessoa usar, vocês não vão conseguir estar usando Como que vai funcionar? Vem aqui em cima na engrenagem, tá? Aqui em cima da tela Ok, clica aqui Vai clicar aqui em código E vai estar digitando o código que eu vou estar deixando pra vocês Na tela aí durante o vídeo São alguns códigos aí durante o vídeo espalhados, tá? Que vão estar surgindo do nada Enquanto eu explico como que funciona Vai colocar, gente, o código aqui, tá? Vem confirmar, galera E olha só, vai estar aparecendo isso pra vocês Vem reivindicar, beleza? A prompt vai descer E vai estar pegando o item totalmente grátis Esse código aqui que eu passei, gente É o que eu usei Então vocês não vão conseguir estar usando, tá? Porque eu já usei Então cada código tem um de uso Se uma pessoa usar, você não vai conseguir estar usando Então se der errado pra você é que alguém já usou, tá? Então bora lá, gente Eu acabei resgatando o código na minha conta, gente E aí o que aconteceu? Galera, vai estar vindo aqui Vai entrando bem bonitinho, tá? Desapareceu a task Então eu vou estar gravando aqui pela conta da minha irmã Tá bom, pessoal? Vai vir aqui em um gesto limitado Lá do direito da tela Gente, se você não conseguiu resgatar nenhum código Como que vai fazer aí a quest Nas missões pra você estar pegando esse item, tá? Então se você conseguiu aí pegar, né, gente Com código vai estar sumindo isso daqui pra vocês, tá? E eu me esqueci disso Acabei resgatando lá E enfim, bora lá Então, gente A missão é A primeira missão Adicionar quatro andares, tá? O que precisa pra fazer Pra estar adicionando esses andares, olha só Vai estar vindo pra cá, galera Aqui no My Hello Kit Café Pode colocar o skatinho Que vai estar indo muito mais rápido Primeiro você não tá aqui, ó Colocando, gente Todas as bancadas, olha só Tudo com dinheirinho Vão estar montando aqui Bem soft, galera Pra estar Aparecendo, né, um restaurante O que tal? Aí, pessoal Aqui, ó Nesse lugar aqui que está verdinho, né Nessa esfera verde aqui Vai estar vindo aqui Aqui são os andares Que vocês precisam estar comprando, ok? Então aqui, por exemplo Vocês precisam estar comprando quatro andares No caso da minha irmã Eu ainda não consegui, né Comprar o segundo andar Porque ela não jogava esse jogo, tá? Então vai estar comprando o segundo Depois aqui o terceiro E como que funciona Pra estar comprando esses andares? Vocês precisam Além das moedinhas aqui de cima Ter aqui o nível de popularidade, né? Então aqui no caso O segundo andar Precisa de 440 de popularidade Pra estar comprando aí o segundo Depois o terceiro vai pedir outro E o quarto vai pedir um outro Tá bom, pessoal? Então, galera Eu vou estar mostrando aqui no meu Pra vocês, olha só Então aqui Pra estar conseguindo o quarto andar Vocês precisam aqui, ó De popularidade 3.500, ok? E 5 milhões de moedinhas Pra vocês conseguirem Essa popularidade aqui Porque além de ter, né O dinheiro Vocês precisam aqui Ter a popularidade Então assim Vocês vão estar aqui Adicionando, gente Coisas, olha só Como aqui É chaleira, né? Micro-ondas Isso daqui Que vocês vão estar comprando Lá na cidade Que daqui a pouco Eu vou estar mostrando Pra vocês, tá bom? Aí vamos para o próximo O próximo aqui, gente A próxima task É essa daqui, ó Completar Gudetama 003 projecto, tá? Como que vai estar funcionando, pessoal? Vem aqui em cima, olha só Onde está aqui, né? Esse lápis aqui Entre a cadeira e o mapa Se pra vocês ainda não aparece ainda Porque vocês não liberaram Porque não chegou Aqui no nível suficiente Pra estar liberando Isso aqui pra vocês Vai estar clicando, galera E aí Isso não está vindo aqui, ó Pode estar vindo O primeiro aqui, ó O GC Event, tá? Clica aqui Aí, pessoal É o seguinte Olha lá Gudetama, né? 003 Vai estar aqui Escolhendo um andar Ok? E aí a gente vai criar desenho, tá? E aí, só que assim Você tem que ter muita certeza Se você quer fazer isso Por quê, pessoal? Porque assim que vocês aceitarem Vai estar limpando Tudo o andar de vocês, ó Deixa eu levar aqui pra vocês No meu segundo andar Vou mostrar aqui pra vocês Olha só Vai estar limpando tudo isso daqui Vai tirar toda essa parna fernalha aqui Tá? Pra estar aí construindo mais E vocês vão estar precisando de diamantes Mais dinheirinho Pra estar construindo aí, gente De acordo com o que vai estar pedindo É tipo um Tycoon, tá? Então aí completou, gente Esse Gudetama aqui Que ele vai estar pedindo pra vocês, né? Escolher aqui o andar Limpar ele, né? Criar E aqui montar tudo aqui Com o tema do Gudetama Fez tudo isso GG vai estar aqui, né? Completando essa quest aqui, tá, pessoal? Obtenha Gacha Tix Vocês precisam de 50 Gacha Tix Durante o evento Então se você já tem aqui, gente Não vai estar contando pra vocês Como que você não tá aqui Conseguindo esse Gacha Tix? Vamos fazer o seguinte, olha só Fazendo o task aqui Do lado esquerdo da tela Nessa pranchetinha Vai estar aqui, ó Ganhando algumas recompensas Por exemplo Servir aqui clientes Vai ganhar diamantes, né? E completo aqui, gente Então aqui, ó Pode ver que eu ganhei até Gacha Tix Inclusive aqui, gente De completar tarefas Vocês viram ali, né? Gacha Tix, na verdade São tipo uns talão de figurinha Tá bom? Seria isso daqui, ó Tá com o lacinho aqui da Hello Kitty Ó, jogando 3 mini jogos aqui Completando essa tarefa aqui Vai estar ganhando um Gacha Tix, né? Jogar um total de 10 minutos De qualquer minigame Vai estar ganhando outro Gacha Tix Completar as tarefas diárias Cinco vezes Outro Gacha Tix Então completando essas tarefinhas Aqui que estão na prancheta Vai estar dando aqui Alguns Gacha Tix pra vocês Os minigames, pessoal Nada mais são que esses daqui, ó Você vai estar entrando Num desses portais aqui, ó Por exemplo Tem aqui do quinto aniversário Aqui, na verdade Do 50 aniversário da Hello Kitty E temos aqui também, pessoal Aqui, ó Da Kuromi Tá? Café Assustador da Kuromi E temos aqui também, olha só Se namorou o Cloud Café, tá? Então vai estar entrando Em um desses portais aí Que são os minigames, tá bom? Vai estar entrando, então, galera E aí vai estar jogando, né Os minigames aqui, né Aí com as missões que se pedem Aqui, por exemplo Tem aqui o contador aqui em cima Tá bom? Assim que terminar o contador Vai estar começando o minigame E esse daqui, gente É quase uma batata quente Não sei Por exemplo Você tem que aí se esconder, né E a Kuromi, gente Se ela te achar Ou se você for a Kuromi Ela vai aí, né Tipo, tá pegando você E transformando em bolo, tá bom? Se você for a Kuromi Vai transformar os outros E se você for sobrevivente, né Você que vai ser transformado Olha só Vai estar aqui escolhendo, né A Kuromi Ó, escolheu aqui a Kawi Ok Então ela que vai ser o pegador É tipo um pega-pega Isso daqui, tá bom? E vocês aí Tem que estar se escondendo E salvando os outros É basicamente assim Que funciona este daqui Em específico, tá? Então, galera Olha só Vão só se escondendo aí Pelo mapa Correndo bem bonitinho Salvando os outros E GG Aí pode estar jogando Outro minigame lá também Então assim A gente vai estar fazendo aí Os minigames, né Que se pede aí na TESC, ok? Outra forma de estar conseguindo Vamos estar saindo aqui, ó Vamos lá no primeiro Tá? Aí, pessoal Vamos colocar aqui, né O skatinho que vai mais rápido Temos aqui pelo mapa Alguns baús Né? Olha só Tem baús pra cá E tal Tem todo o mapa Tem baús Porém, tem aí, né Uma quantidade limitada Pra você estar resgatando Vem aqui, aperta F E vai estar abrindo esses baús Podendo, então Ganhar diamantes Dinheirinho Ou até mesmo Esses gachatix, ok? Então aí vai dar sorte de vocês Então, né No total Vocês precisam estar conseguindo aí 50 desses gachatix, pessoal Pra estar conseguindo Aqui completar Essa missão Que eles pedem aqui Olha só Próprio carácter 15 Sun Hill Tá? Então O que vocês precisam fazer? Tá vendo aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui na Hello Kitty Tem aqui os funcionários, tá? Vocês precisam De 15 Da Sun Hill Ok? Pra estar completando Essa missão Então, onde vocês vão? Pegou, gente Os gachatix Vocês vão precisando Desses gachatix, ok? Pra estar completando aí Essa missão, ó Vamos estar vindo pra cá Ok? Segue aqui, ó Que é a entrada do café de vocês, né? Bem bonitinho Aí, pessoal Vai estar vindo aqui Nessa máquina, ó Vem aqui Né? Aperta F Ok? E nós precisamos Desse pessoal aqui Que é da Sun Hill Deixa eu mostrar pra vocês Não é qualquer um Tem que ser da Sun Hill Que é, por exemplo O Gudetama O Choco Cat Kuromi Tá abrindo, né? Aí as figurinhas E vindo eles, tá? Fez isso, gente Pegou, né? Aqui os 15 GG Vai estar pegando, gente Aqui essa missão Completando Então, 15, né? Carácter aqui Sun Hill, tá? 50 gachatix Completar O 003 Projectos E aqui, gente Adicionar 4 andares Na cafeteria De vocês GG Vai estar pegando O item, né? Depois é só entrar Lá onde estava, gente O evento E vai estar resgatando Então aqui Vamos estar colocando As mesinhas, gente Pra estar editando Vem aqui no lado direito Aqui, ó Na cadeirinha Clica aqui Então aqui, olha só Tem equipamento Tá? Pra vocês colocar Esses equipamentos É que sobem aqui A popularidade de vocês, tá? Então quanto mais equipamentos Vocês têm aqui dentro É outra coisa Aqui também Deixa eu mostrar pra vocês Decorações, tá? Quanto mais decorações Que vocês tiverem Deixa eu mostrar pra vocês A escultura Essas coisas aqui Tudo vai contar pra vocês Como popularidade, né? Pra estar vindo aqui, gente E olha só E aqui É esse foguinho, né? E aí Batendo aqui A meta que eles pedem, beleza? Aqui vocês podem estar vendo O medidor Tá? Vem pra cá, ó Vem pra fora E aí vai estar aí, né? Vendo o quanto de popularidade Tem aqui O terreno de vocês Ó O meu tá aqui, ó Tá? Tá aqui 8.111 Tá certo, gente? Então vão colocando aí, ó Vão contratando as pessoas aqui, né? Na Hello Kit aqui Olha só Quando tá aqui mais espacinho Vão colocando mais Que eles vão estar aqui servindo Os clientes Vai estar girando Dinheirinho pra vocês Vocês podem estar ajudando também Servindo, né? Vão pegando aqui os docinhos Olha só E aqui aperta F, ó E aí vai estar aparecendo Onde é que vocês vão estar levando, tá? Vocês podem estar servindo também Ó Pra mim veio aqui Eu vou estar indo lá Levar pro cliente, ó Vem aqui Vamos estar seguindo aqui o pontilhado Né? Aperta F E esse aqui, gente Entreguei, tá bom? Tá certo, Flor Como é que eu compro agora? Cadeira Mesa Utensílios Então bora lá, ó Vamos estar vindo aqui, gente Vamos estar saindo pra cá Olha só Já completei aqui mais quests Aqui, ó Ganhei, né? Aqui usei um gachatix Então já ganhei um negócio aqui Vou estar indo lá no primeiro andar agora Tá bom? Vou estar saindo por aqui, gente Porque acho que é mais perto Vou colocar o skateinho, tá? Aqui na frente, galera Vamos estar indo lá pra cidade, ó Vem pra cá, ó Na estação de trem, né? Vá para a cidade Vamos estar vindo pra cá E vamos ser teleportados A gente ir lá pra cidade Pra estar comprando esses utensílios Pra estar subindo a popularidade Chegamos aqui na cidade E vamos estar indo aqui pra cima, ó Vem pra cá Beleza? Aí, galera Aqui, ó Temos algumas lojas, tá? Temos aqui também o vestidinho Olha só que bonitinho aqui o vestidinho, né? Se vocês querem aqui, ó Pra pegar ele Então vocês podem estar vindo aqui Se você completou tudo Vai estar vindo aqui em reivindicar o item Tá bom? Tem outros itens também aqui, gente Que são de robux, ok? Então vamos estar vindo aqui pra trás Beleza? E temos aqui as nossas lojas, olha Do lado esquerdo Temos aqui de equipamento Do lado direito de mobília Então vamos estar indo aqui Galera, deixa eu mostrar pra vocês, ó Vamos aqui, né? No teletransporte E vai estar carregando tudo pra vocês As mobílias estão aqui, ó Vocês podem estar vendo, tá? Vem aqui Temos mesa, cadeira, balcão Aí tem as corzinhas que vocês quiserem, tá bom? Então aqui, ó Tá marcando o preço Aperta F Se você tiver o dinheirinho Vai estar aqui, gente Comprando a quantidade que vocês quiserem, né? Do item aqui de banquinho, né? Bancada Tudo isso daqui A gente vai estar colocando Na cafeteria de vocês, tá? Da cor que vocês quiserem equipar Até eu trouxe aqui também É basicamente assim Então vamos estar saindo aqui Eu vou estar mostrando pra vocês lá, né? As outras coisas Que são os utensílios Vem aqui, ó Tá pra cidade Aí tá pra cá, ó Equipamento, né? Loja Vem aqui, ó Equipamento, loja Entra aqui E aqui nós temos, né? As cafeteiras Chaleiras Micro-ondas Como que funciona? Aqui em cima tá marcando Quanto de popularidade vai subir Se você tiver cada um desses itens, tá? Eu quase que tenho todos, gente Olha só E aqui o que acontece? Você só pode ter um deles Tá bom? Deixa eu ver um que eu não tenho aqui Pra mostrar pra vocês Ah, aqui, ó Deixa eu ver Aqui eu ainda posso Vocês precisam, gente Olha só Disponível após a utilização do equipamento Então vocês precisam ter o primeiro aqui Primeiro, tá? Então eu posso estar comprando? Posso Deixa eu ver um aqui Que eu não posso comprar Pra mostrar pra vocês Eu acho que parou, gente Um pouco Mas tinha uns que você só podia comprar Se você tivesse determinado nível, tá? Então pra você comprar, galera É... Precisa não ter nenhum deles, né? Vou ver um bem baratinho aqui Pra eu estar comprando Pra eu estar mostrando pra vocês Então primeiro Você precisa aqui, gente Olha só Primeiro aqui Eu vou estar comprando aqui Aperta F Precisa do primeiro Pra depois também ir melhorando Olha só Conforme vai subindo aí Vai estar melhorando A cafeteira de vocês, né? Então se eu for comprar isso aqui Aperto F, né? Eu vou estar comprando aqui, gente Olha só E comprei, né? Lá bem bonitinho E vai estar subindo A minha popularidade Então comprou aqui Fez as compras que vocês quiserem Com o dinheiro necessário, né? As cafeteiras que vocês quiserem aqui Ok? Vai estar voltando, gente Lá pra cidade Pode estar vindo aqui em cima Na casinha, ó E vamos estar voltando aqui Lá pra nossa cafeteria Chegamos aqui, galera E é o seguinte Você tá aqui com o equipamento seu Tudo bem Soft, né? Vai estar entrando na cafeteria de vocês No caso aqui Embaixo pra mim já tá bem cheio Vou estar indo lá pra cima Que talvez Tenha aqui um espacinho pra mim Né? Aqui não Que eu tava decorando de outra forma aqui Vamos aqui pro segundo, então, ó Segundo andar aqui Então aqui tem, né? Os balcões Tudo bem É bonitinho A gente vai estar abrindo Aqui a cadeirinha, ó Tá? Aí vai estar vendo aqui, ó Equipamento E ele vai estar aqui, ó Na verdade tem dois desses Olha isso Se eu colocar esse equipamento, gente Aqui em algum lugar Olha, ele tá aqui, ó Tá? Você pode ver que ele Spawnou aqui pra mim, ó Eu vou estar mexendo nele, né? E vou ter que colocar ele em algum lugar Se eu colocar ele Se eu encaixar ele em qualquer lugar aqui Alguma mesa Algum lugar que pra mim tá bem cheio aqui Ele vai estar subindo a minha popularidade É assim que funciona, pessoal Então vão aí, né? Cumprindo todas as missões aqui Se você não conseguiu o código, tá? A gente cumpriu tudo bem bonitinho Vai estar vindo aqui, né? Lá no lado direito, né? Lá no evento Vai estar aqui pegando o item totalmente grátis Ainda dá tempo de estar pegando, tá, pessoal? E aí se você não pegou, gente Aqui com o código Não fique triste Que em breve eu vou estar fazendo mais lives Trazendo mais alguns códigos pra vocês Desse item, tá bom? Então lembrando aí que é um por pessoa, né? Se alguém usar Você não consegue estar usando Certo? E se você não conseguiu Pode estar fazendo aí a missão Que vai dar pra você pegar Se ainda tiver estoques, beleza? Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Até ajudado vocês Boa sorte a todos E até a próxima!